Olá, jovens! Bem-vindos a mais uma live do Júnior na Lata. Hoje a gente vai falar sobre ferramentas práticas pra você melhorar o seu relacionamento. Sejam muito bem-vindos, manda pra geral. Eu vou aqui abordar algumas coisas sobre o que é o amor. E não é só... não é relacionamento amoroso, tá, gente? No sentido homem-mulher. É relacionamento em geral. Então eu vou trazer essas ferramentas práticas pra vocês. De novo, né, que eu tô falando aqui. A gente tá voltando aos básicos. Porque são os básicos que de fato fazem a diferença. Então, hoje a gente vai falar sobre ferramentas básicas. Vocês estão me ouvindo bem? Me confirma aqui. Pra gente melhorar os nossos relacionamentos. Relacionamentos em geral, inclusive de você com você mesmo. Mas uma coisa importante é que a gente vai abordar o amor em primeiro lugar. O amor ao próximo. Caso você... Sem cortador de grama hoje. Tá tudo ótimo. Tá com uma chuvinha. Calma aqui. Tá gostoso. Mas sem você... Peraí. Não sei se você sabe. Mas esse ano eu... Bom, eu fiz aniversário. Adoro meu aniversário. E aí, foi dia 22 de fevereiro. Você não me deu parabéns. Já anota na tua agenda pra me dar no ano que vem. Porque eu adoro receber aniversário. E eu falo mesmo pras pessoas me darem parabéns. Pra eu não ficar querendo receber parabéns. E não ter o parabéns. Peraí que eu só peguei a minha água. Pronto. Esqueci minha água ali atrás. Então, as crianças. Isaac tá na escola, graças a Deus. E o Coa teve uma criancinha da escola que pegou Covid. Então, acabei de pôr ele pra uma soneca. Aproveita pra já ir mandando a live pra galera. Já avisa. Ferramentas pra nós melhorarmos os nossos relacionamentos. E não é sobre relacionamento amoroso. É pra qualquer relacionamento. E é claro que se aplica a relacionamentos amorosos. Homem e mulher. Mas então, eu fiz aniversário. Dia 22 de fevereiro. E aí, a minha oração pra esse ano. Esse meu novo ano. Que basicamente, o meu ano ele começa. Meu novo ano de aniversário. Ele começa no meu novo ano de vida. Começa no início do ano. Então, é meu 2021. Eu pedi a Deus pra que ele me capacite. Que eu quero amar mais a Deus. Pra amar melhor as pessoas. Então, já anota aí. Se você não tá anotando. Já pega teu caderno e começa a anotar. Pra gente amar melhor as pessoas. A gente precisa amar mais a Deus. Não é você tentar amar mais as pessoas. Porque isso aí é humanismo. É um amor completamente humano. E assim, não tô falando que é uma coisa ruim. Mas o amor que transforma é o amor divino. Então, o meu objetivo. Porque eu sempre procuro ter alguma palavra. Alguma coisa que vá direcionar o meu novo ano de vida. E essa é a minha palavra pra esse novo ano. É de 2021 e inicio de 2022, né? Amar mais a Deus. Pra amar melhor as pessoas. Amar mais a Deus. Pra amar melhor as pessoas. Então, anota isso daqui. Precisamos ser capacitados. Pra amar mais a Deus. Para que amemos melhor as pessoas. Então, eu já vou... Eu já vou desativar os comentários. Tem pessoa aqui que... Tem pessoa aqui que tá falando pra desativar. Mas é que eu tô deixando vocês entrarem. A gente ainda não entrou na live, assim, completamente. Foi muito bom ontem. Quem tava aqui ontem? Isso, ó. A Júlia já tá colocando. 2 de 5. Se você tava aqui ontem, já manda aqui 2 de 5. Se Deus falou com você ontem, manda um foguinho aqui. E se você não tá entendendo por que que tá claro aqui. Vai no meu feed. Porque senão, gente, eu vou ficar explicando e reexplicando todas as vezes. Vai no meu feed depois que a gente terminar aqui. É um vídeo que estamos nós quatro. Eu, Teófilo e as crianças. E a gente explica sobre essa nossa temporada. De agora. Então, quem tava ontem, manda aqui quem é o segundo. Se você tá aqui a primeira vez, põe um de 5. Na verdade, um de 4, né? Mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Porque eu não tô falando coisas da minha cabeça. Eu tô falando Bíblia. Então, ontem eu falei muita, muita Bíblia. E podem deixar. A gente não vai deixar salvo aqui. A gente, porque eu tenho a minha equipe. Eu e Letícia. Letícia aqui é a minha salvadora. Letícia Lima. Sempre me ajudando. Nas coisas do Instagram. Me ajudando. Porque eu não consigo. Não dá nem tempo, né? De eu também pegar o meu conteúdo e fazer ele ser postável. Então, Letícia me salva aqui. Mas não vamos deixar salvo. E ninguém faz nada sozinho. Viu? Por que a gente precisa ter relacionamento bom, gente? Porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Se você faz sozinho, você pode até fazer. Mas vai fazer por pouco tempo. E você vai terminar sozinho. Então, sozinho, nós vamos mais longe. Mesmo que um pouquinho mais devagar. Mas é muito mais sustentável. Junto. Ô, caçamba velha. Apaga o que eu falei. Sozinho, nós podemos chegar mais rápido no objetivo. Mas a gente não é sustentável. Agora, quando a gente faz alguma coisa junto com alguém. Com um time. Com uma equipe que tem uma mesma visão. A gente pode demorar um pouquinho mais. Mas o que a gente constrói é sustentável. E a gente vai muito mais longe. A gente compartilha o peso. A gente compartilha o julgo. A gente compartilha as coisas. Então, você precisa. Precisa sim. Caminhar junto com alguém. Por isso que hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Ontem nós falamos coisas básicas. Lidando com ansiedade. E aí, não vamos deixar salvo aqui. Só que eu vou soltar, aos poucos, alguns pedaços da live. Para vocês continuarem podendo aproveitar e receber daquele conteúdo. E aí, hoje... Ontem foi prático. Porque, resumindo. Bem resumido. Precisamos crer na Bíblia. Tudo que ela fala. Então, ela crê em Deus. Em quem ele é. Porque a Bíblia fala que Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é perfeito. Que Deus é um bom pai. E quando a gente crê nisso, que ele é esse Deus que ele fala que ele é. A gente crê nas promessas dele. Nas declarações dele. E a gente, então, faz com que essas promessas e essas declarações. Deixem de ser conhecimento e passem a ser revelação. Que elas desçam e sejam aplicáveis na nossa vida. E isso é que causa transformação. Você só lê a Bíblia. Que eu estou olhando para o lado aqui. Porque minha Bíblia está aqui, né? Meu amorzinho. Mas você só ter conhecimento bíblico não vai te transformar. Você só ter a informação não vai te transformar. O que te transforma é a revelação. Ok. E a revelação, ela só acontece... Bom, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E ela é revelada para nós pelo próprio Espírito também. Então, ele é o escritor da Bíblia. E ele é também aquele que revela as escrituras para a gente. Ok. Então, estamos no nosso segundo dia. Temos mais três depois. Quarta, quinta e sexta. Vai ser muito bom. Felomenal. E hoje vamos falar sobre ferramentas para os seus relacionamentos. Então, agora a gente vai... É... A gente vai... Veja. Eu vou daqui a pouco desativar os comentários. No fim, eu volto com eles. Mas é para a gente poder focar aqui. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Manda a live para os amigos. Manda a live para a galera. Aquelas pessoas... Seus amigos, assim, que você ama. Que você sabe que tem uma dificuldade de ter relacionamentos bons com as pessoas. Não relacionamento amoroso. De novo eu falo. Não é homem e mulher que eu vou falar só. Mas relacionamento. Porque a nossa vida é constru... Presta atenção. Primeira coisa. Você tem relacionamento com o Deus Pai, tá? Você tem relacionamento com o seu Deus triuno que te criou. Relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento com Jesus Cristo. Nós temos relacionamento com nós mesmos. Como a gente pensa sobre a gente. Como a gente interage com a gente. Nós nos relacionamos com os nossos familiares. Nós nos relacionamos com os nossos amigos. Nós nos relacionamos com os nossos colegas. Que não são amigos. Colegas de trabalho. Porque existe, né? Colega. Conhecido. Colega. Amigo. Muito próximo. Entendeu? Então saiba também distinguir aí os seus relacionamentos. Então a nossa vida ela é constituída de relacionamento. Inclusive Deus nos criou com o anseio de relacionamento com Ele. Ele é um Deus triuno. Ele conversa entre Ele. Façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. É Deus falando com Ele mesmo. Então nós temos um anseio por relacionamento dentro de cada um. Dentro dos nossos corações. Então a gente precisa aprender a se relacionar. Que se não vai ser mais difícil a vida. Ok. Agora eu vou desativar então aqui os comentários para a gente poder entrar. Mas manda aí para a galera. E a gente vai orar. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E tudo que eu falar que vier dos altos. Entendeu? Que vier do céu. Vai entrar no teu coração de uma forma que vai transformar quem você é. Senhor Deus, agora nós convidamos a tua presença ainda mais palpável, perceptível. Eu peço agora para que cada pessoa venha a ser encontrada pelo teu poder. Que nós venhamos ser transformados na sua imagem e na sua semelhança. Que nós venhamos aprender a nos relacionar uns com os outros. Como o Senhor tem para que a gente se relacione. Estendendo graça, estendendo amor, estendendo paciência, Senhor. Que a gente realmente aprenda a viver uma vida de relacionamentos fortes, poderosos. E em prol do reino de Deus. Nós não estamos nesse mundo buscando família. Mas quando nós buscamos o seu propósito, nós encontramos família. E nós queremos... Anota isso. Quando nós estamos buscando o propósito de Deus, nós encontramos família no propósito de Deus. Nós queremos buscar o teu propósito, Senhor. Buscar o destino que o Senhor tem para as nossas vidas cada vez mais. Para que nós possamos ver isso acontecer. E nesse processo, obrigado, porque o Senhor ainda traz para caminhar junto com a gente uma família espiritual. Nós te amamos, Deus Pai. Nós te amamos, Deus Filho. Nós te amamos, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Eu peço para que a tua cura venha pairar por essa live. E que as pessoas que estão com dor de cabeça, as pessoas que estão com ansiedade, as pessoas que estão com dor de garganta, as pessoas que estão com dor nos olhos, elas venham a receber um toque sobrenatural. E elas venham a ser curadas durante essa live. Porque nós não pregamos com palavras persuasivas, mas com o poder do Espírito Santo. Eu peço que o poder sobrenatural do Espírito Santo, o único poder capaz de curar, o único poder capaz de salvar, o único poder capaz de restaurar. Esse poder, eu peço, que esteja presente e venha tocar as pessoas, venha alcançar as pessoas agora em nome de Jesus Cristo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos intensamente. Nós te amamos com todo o nosso coração. Nós te amamos com a nossa mente, com o nosso corpo. E hoje nós queremos aprender a fazer relacionamento de uma forma celestial, de uma forma divina. Para que nós possamos maximizar aquilo que a gente vai fazer aqui. Para que a gente possa estender tudo o que o Senhor tem para fazer na Terra através da gente, Senhor. Que através desses relacionamentos o Senhor venha a ser reconhecido, o Senhor venha a ser exaltado. E o Senhor venha realmente ser magnificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E se você falou amém, manda mais coração aqui, porque o coração eu consigo ver. Eu comi uma pipoca do Coa. Eu acabei de engasgar. Ui, se você não sabe isso de mim, quando eu engasgo, eu engasgo muito. Mas espera aí. Amém. Se ser curado em nome de Jesus, garganta. Ok. Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. É começando. Antes da gente entrar nas ferramentas práticas, a gente precisa entender o princípio. Se a gente não entende o princípio. Se a gente não entende o valor. Se a gente não entende essa coisa antes. A fundação. Então, a gente vira só um bando de robô tentando pôr em prática ferramentas de psicologia, ferramentas de conhecimentos humanos. O que é positivo. Mas quando a gente entende o princípio por trás dessas ferramentas, elas carregam dentro delas um poder sobrenatural. Elas carregam dentro delas um poder de... Você não vai mais só tentar fazer com a sua própria força. Você vai receber a força de Deus para que essas ferramentas venham a ser mais eficientes. Está fazendo sentido? Então, vamos lá. O que... Relacionamento. O que a gente precisa para ter bons relacionamentos? Amor. Mas não é um amor humano. Não é o amor que o mundo prega. Né? Porque se é amor, por que é errado? Porque, na verdade, o amor real, verdadeiro, divino, o amor com o qual Deus nos amou e continua nos amando, esse amor é diferente do amor pregado pelo mundo. E aí existe uma correlação entre o primeiro e o segundo mandamentos. Porque se você sabe... Deixa eu abrir aqui, ó. Vou até abrir com vocês. Se você não pegou a sua Bíblia, corre lá, dá tempo de você pegar. A gente vai abrir em Mateus. 22, 36. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui, esse homem está perguntando para Jesus, qual que é o grande mandamento? O que é que eu preciso realmente cumprir ali na lei? Qual que é o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento? Então, isso envolve as tuas emoções. Fala, ó, galera, caiu. Caiu aqui a internet. Não sei o que aconteceu. Mas deixa eu reativar os comentários só para ver se vocês estão aí. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Infelizmente. Oi, caiu, não caiu, gente? Qual foi a última coisa? Manda aí o que foi a última coisa que vocês... Ouviram, para eu poder continuar. Eu deixei aqui no 4G. O versículo, o grande mandamento. Tá, então vamos ler de novo. Tá bom, então tá ótimo. Então, valeu, vocês são demais, maravilhosos. Manda aí para todo mundo que, sem querer, perdeu. Ok, então a gente está em Mateus. Deixa eu pôr aqui na minha colinha, que eu tenho uma colinha aqui. Se você ainda não abriu, né? Mas, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus responde. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Vou então aqui desligar os comentários de novo. Toda a tua alma, toda a tua força, com tudo que você é, tudo que você tem. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, existe uma grande correlação até por isso. E ele fala assim, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nós precisamos entender que o que Jesus veio fazer, o que Deus... A história toda se resume a uma grande história de amor, tá? A história de Deus para com a gente. Então, a Bíblia é a história de amor de um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso, que está tentando pegar o seu povo de volta e conectar a Ele. É Deus o tempo todo indo atrás da gente, correndo atrás da gente, buscando a gente. Esse resume é isso, a palavra de Deus. E aí, depois a gente vai estar com Ele, vai morar com Ele por toda a eternidade no céu, vai ser maravilhoso. Mas a Bíblia é a declaração, uma carta de amor de Deus buscando os seus filhos. E aí, então a gente vê que o grande... Existem os dois grandes que a gente fala, o grande mandamento e a grande comissão. Então, o grande mandamento é esse, amar a Deus, amar o próximo com você mesmo. E você cumprir com a grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você fazer isso. E aqui, só que para você fazer a grande comissão, precisa ser a partir do grande mandamento. Mas para você entender o amor, você precisa primeiramente obedecer. Então é muito importante que a gente... Por exemplo, é que eu vou falar mais disso quando a gente falar de feminismo, família, criação de filhos. Mas, deixa eu ver aqui se está caindo. Não está caindo, acho que não está caindo não. A gente ensinar... É muito importante a gente ensinar os nossos filhos que eles têm que obedecer. E eles não precisam saber porque eles estão obedecendo. Primeiramente, a criança tem que entender que assim... Não, eu preciso obedecer porque essa pessoa que eu confio me ama. Então ela sabe o que é melhor para mim. Então eu obedeço porque eu estou entendendo, estou aprendendo o que é o amor. E aí depois, você começa a... Depois que você aprendeu o que é o amor de verdade, você começa a obedecer a partir desse amor. Mas para você entender claramente, plenamente o que é o amor, você precisa primeiramente obedecer. Ok. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento. E você vai amar o próximo como você se ama. Isso é uma chave que a gente não ama mais o próximo do que a nós mesmos, mas também a gente não ama mais a nós do que o próximo. Então, tem até uma música aí que eu vi, acho que não é tão nova, mas que fala assim... Eu até te amo, mas eu me amo mais. Aí eu... Está querendo ensinar uma forma errada de autoestima e de amor próprio. Não é para nós nos amarmos mais do que nós amamos o outro. É para nós nos amarmos assim como nós amamos o outro. Porque nós somos tão filhos de Deus quanto o outro, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós somos tão criados à imagem de Deus quanto o outro. Então, nós estendemos esse amor para o outro, porque... Olha isso aí, tá? Existe o próximo, né? Então, amarás o teu próximo. Você é o próximo do próximo. Entendeu? Você está amando o próximo como você se ama. Porque, na verdade, você é o próximo daquela pessoa que você considera o próximo. Mas, na verdade, você também é o próximo de outra pessoa. Então, Deus te amou tanto quanto Ele amou o outro. E Ele morreu tanto por você quanto Ele morreu pelo outro. Então, existe essa grande correlação entre o primeiro e o segundo mandamento. Ok. Então, primeira coisa. Os dois mandamentos mais importantes que são esses aqui. Aí você vai anotar. Aqueles que amam a Jesus amarão muito mais ao próximo. Anota isso daqui. As pessoas que amam, aqueles que amam a Deus, amarão mais o próximo. Então, você não está buscando amar o próximo porque o mundo está falando que você precisa de amor, paz e amor. Você precisa amar mais. Por mais que isso seja positivo, não é por esse motivo. Você ama a Deus com tudo que você tem. Quando você ama a Ele, Ele te constrange em amor e Ele te capacita a se amar, você a se amar e Ele te capacita a amar o outro. Quando nós buscamos amar a Ele mais, Ele nos capacita a nos amarmos melhor e amarmos o outro melhor. Amarmos o próximo de uma melhor forma. Então, você muda a sua cabeça que você não está se forçando a amar o outro, apesar de ser uma escolha e uma obediência. Mas você está recebendo uma capacitação do Senhor porque você está se entregando para amar mais a Deus, para que então você seja capaz de amar o outro. Presta atenção nisso. Você vai amar o outro de uma forma que você vai levar o outro a Deus. Se o seu amor ao próximo leva ele de volta a você, você está amando o próximo com o amor humano. Agora, se você ama o próximo com o amor divino, ou seja, o amor que somente Deus é capaz de te capacitar para você amar, se você ama o próximo com esse amor, empoderado pelo Espírito Santo, esse amor direciona o outro de volta a Deus. Porque o humanismo, o amor humanista, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você ame as pessoas com a sua capacidade natural e aí você crie um bando de pessoa dependente do seu amor. Porque, na verdade, essa vontade de amar o próximo é, às vezes, uma carência de você querer que o próximo dependa de você, que o próximo queira estar perto de você, que o próximo ligue para você quando tem um problema e corra atrás de você. Você não vai amar para que o próximo venha suprir a sua carência de ser necessitado. Muitos de nós temos essa carência de, eu preciso que as pessoas necessitem de mim. O que eu faço com as meninas que eu discipulo é, eu estou aqui, cara, eu vou te amar, eu vou te amar com a minha boca, com palavras de afirmação, eu vou te amar declarando isso, eu vou te amar com o meu coração, você vai sentir o amor, eu vou te amar com a minha cabeça, com o meu cérebro, ou seja, eu vou pensar coisas para você, vou ter estratégias, eu vou te amar com o meu bolso, com a minha carteira, eu vou investir em você financeiramente, eu vou te amar com o que eu tenho. Mas, eu estou aqui para você. Só que o meu amor precisa te direcionar a Deus, porque se o meu amor não estiver te direcionando a Deus, ele não é tão válido. Porque ele não é um amor que vai ter fruto eterno, ele é um amor que vai ter um fruto temporal. Eu não quero derramar um amor nas pessoas que vai trazer somente um fruto terreno, uma coisa que esse mundo consegue medir. Eu preciso amar o próximo com um amor que o mundo não consegue entender. E o próximo fala, você me amou com um amor que eu não consigo explicar. O que é isso? Esse amor é o amor de Deus. Então, eu sou uma discípula de Jesus Cristo, e a minha tarefa na terra é fazer discípulos de nações e pessoas. Ou seja, discipular nações, discipular pessoas. Assim como a sua tarefa também, porque esse é o outro grande. Grande mandamento e grande comissão. Então, essa é a grande comissão. Nós estamos aqui para discipularmos. Se você é pastor ou não, não tem. Filhos de Deus, que são discípulos de Jesus, discipulam outros. Ou seja, fazem outros discípulos de Jesus, que são capazes de fazer outros discípulos de Jesus. Se você não leu, anota aí uma dica de livro. A formação de um discípulo. A formação de um discípulo. Keith Phillips. A formação de um discípulo. É muito bom. Mas você sabe que a sua capacidade, a sua... A qualidade da formação de discípulos, ela está boa. Você consegue medir a qualidade se os seus netos conseguem fazer discípulos. Ou seja, eu fiz um discípulo. Vamos chamar aqui de uma filha. Aí essa filha faz uma outra filha. Se essa filha, minha neta, consegue fazer mais uma filha, consegue fazer mais um discípulo, isso significa que a minha qualidade de discipulado está boa. Porque eu consegui fazer uma discípula que forma discípulos que formam discípulos. Faz sentido, gente? É, eu sei. Mas pensa nisso. Então, se o seu neto consegue fazer filho, o negócio está bom. Mas, então, nós precisamos amar e demonstrar esse amor de uma forma divina que vai levar as pessoas de volta a Deus. Então, nos nossos relacionamentos, mesmo que você não esteja... Nós temos os nossos discipulados, os nossos discipuladores, e os nossos pares. Então, nossos mentores, aqueles que nós mentoreamos, e aqueles que estão no mesmo patamar que a gente espiritual, às vezes de vida, estão caminhando nas mesmas coisas, são pessoas que a gente divide as coisas, e tem as pessoas com quem a gente aprende, e as pessoas que a gente ensina. Sempre é importante você ter esses três níveis na sua vida, porque isso vai fazer você sempre buscar mais e aprender, sempre se forçar a dedicar, se forçar a depositar em alguém, se forçar a ter algo para depositar em alguém, e você tem aquelas pessoas que vão ser aquelas que estão caminhando junto com você em direção ao alvo. Mas, ok, então, tudo isso aqui é relacionamento. E a chave é nós buscarmos esse amor que vem diretamente do Senhor, não um amor que nós conseguimos gerar e desenvolver pelas nossas próprias forças, não um amor humano, mas um amor divino, que o Espírito Santo vem e gera em nós. E amar não é uma opção. Amar é um mandamento. Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Você precisa se amar. E, peraí, 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 ó. É um mandamento. Amarás o teu Deus e o teu próximo é a ti mesmo. Não se exclua daí desse mandamento, não. Porque se você está passando por uma fase que você está com falta de amor próprio, primeiramente, antes de tudo, eu estou aqui para te falar com todo o amor. Mas eu preciso te falar uma verdade. Você está desobedecendo a Deus. Se você não se ama, você está desobedecendo a Deus. Porque é um mandamento que nós venhamos a nos amar. Faz sentido? Então, a gente precisa entender essa capacitação sobrenatural do amor e obedecer esse mandamento de nós amarmos. A maior unção do Espírito Santo é capacitar a gente a andar nesses dois maiores mandamentos. Então, o Espírito Santo, ele vem para nos capacitar a amar nesses dois mandamentos de amar a Deus e amar o próximo e amar a nós mesmos. Se a gente coloca o segundo mandamento em primeiro lugar, a gente torna... A gente torna o nosso ministério um ídolo. A gente torna o nosso pastoreio. E eu estou falando palavras eclesiásticas, mas eu estou falando para fora também. O teu ministério, seja ele qual for. De você ministrar as pessoas. De você pastorear as pessoas. Pastorear as pessoas é o quê? Você cuidar das pessoas. Não estou falando só dentro da igreja. Então, a gente não pode colocar o segundo, a segunda parte de amarás o teu próximo como a ti mesmo em primeiro lugar, porque senão a gente começa a idolatrar. E é aí que entra aquele falso amor, aquele amor humanista que faz com que a gente ame de uma forma que aquele amor direciona as pessoas de volta para a gente. Aquele amor alimenta a nossa carência. Aquele amor afaga o nosso ego. Faz sentido? Então, é muito lindo. Existem pessoas que naturalmente são mais pastorais, que naturalmente são aquelas que ajudam e que estão indo atrás. Mas quando essas pessoas que têm essa capacidade, esse chamado mais específico, essa qualidade, essa qualidade característica de personalidade, talvez mais aflorada, essas pessoas, quando elas estão num lugar não tão saudável, em vez de elas pastorearem e amarem com esse amor divino, elas acabam indo no natural delas, que é um amor humano e é um dom maravilhoso que Deus deu. Tem gente que é natural nisso aí, né? Tipo, ama que ama que ama, maravilhosamente. Só que aí, isso acaba corrompendo o amor que Deus, com o qual Deus quer que nós amemos. Então, se as pessoas que você cuida, que você mentoreia, que você de uma certa forma lidera, ou talvez de uma forma oficial que você lidera e pastoreia, se essas pessoas, elas são dependentes de você pra viverem, pra fazerem uma escolha, pra conseguirem seguir em frente na vida, se elas são dependentes de você, existe um problema, existe uma disfunção no relacionamento. Agora, se elas dependem do Senhor, mas elas vão pra você por sabedoria, por conselhos, por instrução, pra ajudar a caminhar em oração, isso tudo é muito positivo, extremamente positivo e é necessário. Nós precisamos, eu tenho pessoas mais sábias que eu, que são as pessoas pras quais eu vou pedir conselho. Porque eu tô aqui, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô trabalhando aqui dentro de mim, mas eu preciso de uma pessoa colocada por Deus, no mesmo corpo que todos nós estamos conectados, o corpo de Cristo, uma pessoa colocada lá que está mais à frente no caminhar com Deus, que está mais à frente em sua sabedoria, em sua experiência, porque contra anos vividos, não existe sabedoria que se sobrepôe a isso. Pessoas mais experientes, com mais anos vividos, mais sábia, gente, elas têm, a gente precisa olhar e falar, cara, eu não vou chegar aqui achando que eu sei tudo, eu tenho que aprender com essa pessoa. Ok, mas vamos seguir aqui, então, amar o próximo não significa você gostar do próximo, então, você é chamado pra amar, você pode não gostar, mas tu tem que amar, meu amor, tu tem que amar, querendo ou não, gostando ou não, aprovando ou não, você tem que amar, porque é um mandamento. Então, tem muitas pessoas que nós amamos com esse amor divino, não o amor natural, que são pessoas que às vezes a gente, o nosso natural nem gosta muito. Alguém sabe do que eu tô falando? Sabe aquela pessoa que você fala assim, Senhor, isso aí é, eu preciso ser tratado, porque eu não consigo amar, mas o Senhor me capacita a amar, eu não gosto muito dessa pessoa, mas o Senhor me capacita a amar de uma forma transformadora, de uma forma evangelística, de uma forma poderosa, de uma forma que é do Espírito Santo mesmo. Então, você não tem que gostar pra amar, você precisa amar. e amar significa amar como Jesus amou, tá? Amar também, peraí, peraí, deixa eu terminar isso aqui, uma chave aí, anoto pra você, se você tem aquela pessoa que você tem aquela dificuldade, aquela pessoa que se você olha e você fala, Senhor, isso aí é o ferro me afiando, ou isso aí é o meu espinho na carne, ou isso aí é aquele, é pedra no meu sapato, essa é aquela pessoa que me lembra que ainda tá, ainda tô caminhando pra santidade, essa é aquela pessoa, né? Sabe o que você vai fazer? Vai começar a orar por ela todos os dias, você vai começar a buscar palavras proféticas pra essa pessoa, você vai ter a visão profética pra essa pessoa, não uma visão humana sua, mas você vai buscar uma visão divina, uma visão profética pra aquela pessoa, você fala, Senhor, eu não gosto dessa pessoa, mas eu sei que o Senhor ama essa pessoa porque o Senhor morreu por ela, assim como o Senhor morreu por mim. Então, me dá uma visão profética, me dá uma visão espiritual, eu vou orar por essa pessoa, eu vou abençoar a vida dela, até que essa coisa espiritual e sobrenatural venha a ser uma coisa natural pra mim e eu comece a realmente gostar dessa pessoa. E isso eu tô falando, gente, porque eu já fiz isso, eu já fiz isso, entendeu? Eu tive essas pessoas e eu falo assim, ou eu vou ficar, tipo, eu não quero ver essa pessoa na minha frente, ou eu vou falar, não, eu preciso amar, afinal, porque Deus me comissionou a amar, me mandou amar, eu preciso amar. E, tipo, eu não tenho aqui, eu não tenho direito de escolha de quem eu vou amar e de quem eu não vou amar, não. Eu posso até não gostar, a Júnia pode não gostar, mas a Júnia nasceu do Senhor, filha de Deus, ela faz aquilo que o pai dela manda ela fazer. Então, a Júnia espiritual, o fulano e o ciclano aí, espirituais, eles vão amar com o amor de Deus. E aí você vai começar a orar por essa pessoa, você vai entregar palavras pra essa pessoa e você vai começar a ter aquilo gerado dentro de você, ok? Agora, uma outra coisa é que amar o próximo também não é bajular. Se tem uma coisa que eu não gosto é bajulação. E se tem uma coisa que a gente cheira é aquela coisa falsa, né? Aquela pessoa que vem bajulando a gente, você fala, gente, eu não preciso de bajulação. Inclusive, se eu preciso de confete, eu vou pra minhas amigas, eu vou pro meu marido e eu falo, fala que eu tô bonita, aí fala alguma coisa boa de mim, eu tô precisando um pouquinho de afirmação. Então, assim, se eu preciso de confete, eu peço confete. Agora eu não gosto de confete de graça, não, porque não faz sentido bajulação. Você fica só, isso aí não é amor de verdade. Isso daí são coisas falsas sendo faladas ao vento, inclusive. Ok. Então, vamos agora aqui, eu quero falar dos quatro estágios do amor. Você vai anotar isso daqui e eu vou falar rapidinho pra depois a gente entrar nas ferramentas práticas, tá? E eu já quero deixar antes de a gente entrar nesses quatro estágios. Se você não conhece Augusto Cury, põe aí no Google, no YouTube, Augusto Cury, inteligência emocional, você vai aprender muitas ferramentas com ele. Ele é muito legal, muito maravilhoso. Ele é um neurocientista, psicólogo, psiquiatra, inclusive, também acho que ele é um psiquiatra. Eu vou trazer umas coisinhas dele aqui também, mas você vai achar a coisa muito boa. Se você está buscando mais inteligência emocional, você vai ler a Bíblia, vai deixar a Bíblia te ler, a Bíblia te transformar, vai declarar a Bíblia sobre você até que aquela verdade venha te lavar, te transformar e te moldar. E você também vai procurar ferramentas da ciência hoje, porque Deus deu ao homem essa capacidade, essa inteligência. Então, a ciência também nos ensina, nos ensina, e a ciência confirma a própria Bíblia, tá? Você vai lá. Mas então, agora voltando aqui, quatro estágios do amor. Estágio número um, você precisa receber a revelação do amor de Deus para que você possa amar. Anota aí, eu não vou ler, Efésios 3, 18 e 19, tá? Então, estágio um, receber a revelação do amor de Deus por nós. Efésios 3, 18 e 19. Então, a gente precisa saber como o Senhor se sente ao nosso respeito, como o nosso pai, o nosso noivo, o que ele pensa da gente. Gente, a gente tem que entender que Deus, ele não só ama a gente, mas ele gosta da gente, ele aprecia a gente. E isso, e essas verdades, elas nos equipam e nos capacitam também a amar. Então, estágio número um, receber a revelação do amor de Deus por nós. E aí você vai, então, Efésios 3, 18 e 19, e eu quero também que você leia 1 João 4, 19, tá? Agora, estágio número dois, 1 João 4, 19. Estágio número dois, receber o amor de Deus por Jesus, e aí é necessário o amor de Deus para que nós amemos a Jesus. Olha isso aqui, gente. Receber o amor de Deus por Jesus. Então, para a gente ser capacitado a amar a Deus, a gente também precisa receber do amor dele que é capacitador para isso. Anota aqui, João 17, 26, João 17, 26, Romanos 5, 5. Receber o amor de Deus por Jesus. É necessário o amor de Deus para que nós possamos amar a Jesus. Terceiro estágio, amar-nos na graça de Deus. Amar-nos na graça de Deus. Nós amamos o nosso próximo como nós nos amamos. Ou seja, quando você entende a graça, você entende que você não pode se excluir dela. e você entende que você não pode excluir da graça o seu colega de trabalho, o seu colega da faculdade, o seu colega da escola, aquele seu familiar, aquele, aham, esse aí, você sabe de quem eu estou falando, esse. Você não, você só vai amar se você entender o amor de Deus e você entendendo a graça do Senhor, amando com a graça do Senhor, você percebe que você não consegue excluir ninguém desse amor. porque esse amor ele não faz sentido, é um amor louco, é um amor sobrenatural, é um amor desumano, espera, não desumano no sentido negativo, mas no sentido de que tipo, nenhum homem consegue amar desse jeito. Nenhum homem consegue. Então nós amamos o nosso próximo como nós nos amamos porque quando a gente entende a graça do Senhor a gente percebe que a gente não consegue se excluir da graça e não consegue excluir o próximo da graça. Tá? As coisas, três coisas básicas do cristianismo é que nós fomos feitos à imagem do Senhor, que nós nós estendemos graça para todos, nós entendemos que todo mundo aqui, todo mundo carece da graça do Senhor, então eu olho para o outro e falo, gente, se a pessoa carece tanto quanto eu e também eu entendo que ninguém merece mais porque na verdade ninguém merece nada, então isso faz com que todos nós estejamos na mesma dependência do amor de Deus. Ok, mas voltando aqui, precisamos saber quem nós somos em Deus, então a gente precisa receber a capacitação do Senhor para a gente conseguir entender tudo isso e a gente se alegra, isso é importante, em quem Deus nos fez para ser. Então você se alegra, você entende o amor de Deus por você, você recebe esse amor de Deus por você, você aceita esse amor de Deus por você, você tira o seu orgulho e você recebe de graça o amor do Senhor, Ele fez a sua personalidade, Ele te deu os teus dons específicos, Ele te deu um chamado específico, além do chamado geral para todos os filhos, Ele te deu características físicas, Ele desenhou tudo o que você é, cara, Ele não errou em nada, então nós nos alegramos, nós nos amamos e nós somos satisfeitos em quem nós somos, nós somos alegres em quem Deus nos criou para ser, como Ele nos formou e nós celebramos quem nós somos. Tipo, Deus, obrigada porque você, eu estou falando de mim, o Senhor me criou, eu nasci em Niterói, numa cidade tão pequenininha, eu nasci no meio de um avivamento, mas obrigada Senhor, porque o Senhor pegou uma carioca, colocou essa carioca em São Paulo, tive que lidar com toda a zoação, porque afinal o Rio e São Paulo simplesmente nunca, nunca vão deixar de ser rivais, vai ter sempre essa rivalidade, mas eu me alegro Senhor, porque o Senhor me fez uma carioca, que mora em São Paulo, eu me alegro com o meu chiado, eu me alegro com o meu R, mesmo que as pessoas me zoem, eu continuo me alegrando com o jeito que o Senhor me fez, eu sou única desse jeito, inclusive, eu sou única porque eu tenho São Paulo dentro de mim, eu tenho Rio de Janeiro dentro de mim, eu me alegro, eu me alegro com o cabelo que o Senhor me deu, eu me alegro com a testa que o Senhor me deu, eu me alegro com a sobrancelha, eu me alegro com a minha personalidade, porque eu posso ser um pouquinho mais impulsiva e explosiva, mas obrigado Senhor, porque eu sou uma pessoa que vai se dar 100% para todas as coisas, então, eu tenho que moldar, eu tenho que permitir que o Senhor venha me transformar aqui, venha me amoldar, mas eu me alegro nessa personalidade que o Senhor me deu, eu me alegro na família maravilhosa que o Senhor me colocou, eu me alegro com a família que o Senhor me deu, a nova família que o Senhor me deu, eu me alegro com todas as coisas que o Senhor colocou na minha vida, eu reconheço que tudo vai ter um propósito, tudo é muito maior do que eu, então, eu me alegro na criatura que o Senhor fez, eu posso querer mudar uma coisa aqui e ali, eu posso talvez ter, se eu fosse eu, eu teria jogado um pouquinho mais de mansidão na minha mistura, se fosse eu, eu teria colocado um pouquinho mais de paciência, longanimidade, mas o que que eu vou fazer? Eu vou me alegrar nessas minhas falhas, nessas minhas dificuldades, porque é aqui, não é que eu vou ficar aqui e falar assim, ah, uhul, eu não tenho paciência, não, 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 é aqui que eu olho e falo, uau, o poder do Senhor pode se aperfeiçoar na minha fraqueza, então, eu vou me alegrar nisso, porque o Senhor pode ser exaltado nisso, eu me alegro, eu me alegro que o Senhor não errou quando o Senhor me criou, eu me alegro nisso, e uma coisa que a gente precisa fazer também, a gente precisa parar com a comparação, né, então, quando a gente entende a graça, a gente entende que cada um foi feito, a imagem e semelhança do Senhor, e que cada um tem um destino, que cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, cada um tem um jeito, e eu não vou ter que ficar competindo e comparando essas coisas. Nosso quarto estágio, amar o próximo, amar o próximo, é o maior trabalho do Espírito Santo em nós, e é a prova do seu trabalho em nossos corações, amar o próximo é o maior trabalho que o Espírito Santo, imagina o trabalho que o Espírito Santo tem para fazer a gente amar o próximo, não é não? É o maior trabalho do Espírito Santo em nós, e, anota isso daqui, é a prova do seu trabalho no nosso coração, quando nós temos um amor divino para com o próximo, ou seja, o amor divino, eu digo, a capacitação sobrenatural de Deus para que nós amemos, quando nós temos isso, essa é a prova, do trabalho do Espírito Santo nos nossos corações, como que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus, a Bíblia nos fala que se nós nos amarmos uns aos outros, eles vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus Cristo, então é pelo amor, nós vamos ser reconhecidos pelo amor, ok, deixa eu ver aqui se eu vou, porque a gente tem 15 minutinhos aqui, já vou direto para os nossos passos práticos, mas a última coisa que eu quero falar sobre o amor aqui é, o amor tem um valor supremo, é a única coisa que perdurará para sempre, quando nós chegarmos no céu, ele não vai perguntar quantas pessoas nós levamos para Jesus, ele não vai perguntar quantas palavras proféticas nós demos, ele não vai perguntar quantas palavras de conhecimento nós acertamos, a questão vai ser, como você amou, você amou bem, você aprendeu a amar, você aprendeu a amar e isso é o que nos transforma em discípulos de Jesus Cristo quando nós aprendemos a amar e aí é quando a gente chega no céu e a gente vai falar Senhor eu aprendi a amar eu amei o Senhor com tudo que eu tinha e aí eu busquei amar o próximo como a mim mesmo sendo capacitado nesse amor sobrenatural que o Senhor tem por mim, então nós precisamos desenvolver isso e entender é o amor que vai ter um fruto eterno é o amor divino com o qual eu amo as pessoas que vai levar essas pessoas a Jesus Cristo e Jesus Cristo é o único caminho ao Pai e é o único caminho para a salvação e é isso que nós estamos almejando nós não estamos almejando a mais pessoas para elas se sentirem simplesmente amadas nós não estamos almejando a mais pessoas para elas terem um afago no coração ou para a gente ter um afago no coração a gente não está buscando isso a gente está buscando a mais pessoas para que elas conheçam o caminho a verdade e a vida e para que elas venham provar do amor sobrenatural e incondicional do nosso Pai amém? agora pega aí teu papelzinho para continuar anotando mais algumas coisas aqui que a gente vai entrar isso aqui que eu quero falar três características isso aqui Augusto Cury fala tá então estou dando aqui o crédito a ele não estou dando uma aula de Augusto Cury só o crédito dessas três características do que a gente de três coisas que a gente tem que buscar depois eu tenho mais coisa para falar mas nós precisamos ser simpáticos carismáticos e empáticos anota isso aí e eu vou só destrinchar rapidinho esses três simpáticos carismáticos e enfáticos uma pessoa simpática é uma pessoa que distribui sorrisos ela distribui cumprimentos ela é aquela pessoa bem humorada é uma pessoa que sorri no meio do caos e isso preserva a nossa emoção preserva a emoção das pessoas perto da gente quando nós temos essa simpatia então você fala assim Júnior você está realmente falando aqui que uma ferramenta é ser simpático sim eu estou te falando sabe por que uma das coisas que muitos casais por exemplo esquecem é de dar bom dia um para o outro a cordialidade nós deixamos de lado a cordialidade mas nós precisamos manter essa cordialidade porque é como se a gente estivesse minando de amor os nossos relacionamentos e não só relacionamento amoroso mas é quando nós damos bom dia com um sorriso no rosto quando a gente dá boa tarde com um sorriso no rosto quando a gente pergunta você dormiu bem? você está bem? como é que você está? tipo você fala oi e aí tudo bem? quando você desce no seu prédio e aí tem alguém no elevador e em vez de você abaixar a cabeça mexendo no celular você olha e você fala oi bom dia mesmo com a máscara sabe? aprenda também a sorrir com os olhos mas essa cordialidade ela vai muito mais longe do que a tentativa de nós sermos heróis de tipo não, eu vou amar calma seja só simpático e Augusto Curi ele fala que assim essa coisa de simpatia e essa positividade se você quiser dar esse nome ou esse bom humor não é uma coisa genética não é um fator não são coisas assim que a gente não tem controle é um treinamento contínuo nosso então se você se condicionar toda vez que você vira alguém você dá um sorriso em vez de desviar o olhar você vai ver que as coisas vão começar a mudar e você vai começar a ser mais positivo no seu dia então busque a simpatia busque ser uma pessoa simpática uma pessoa que estimula as outras pessoas a serem pessoas a viverem uma vida leve uma vida suave uma pessoa simpática é aquela pessoa que você respeita inclusive tem isso as pessoas simpáticas elas são respeitáveis que você olha e fala cara, essa pessoa está sempre sorrindo mesmo nas dificuldades ela está sempre distribuindo gastando simpatia é uma pessoa que você tem vontade de estar perto uma pessoa que está sempre assim tem até as eu tenho um pouquinho aqui porque eu falo muito mas pô se a gente tem sempre aqui nossa marca não cara abre o rosto põe o sorriso no rosto alegria formosura ela embeleza o rosto Yves Saint Laurent fala que a maquiagem mais bonita numa mulher é a alegria ele fala que é a paixão mas a gente é a alegria então é a paixão por se viver essa é a maquiagem é a melhor maquiagem por isso eu vou te falar uma coisa assim ó saindo mas tinha uma dica aqui pô não tenta só sair lindo nas suas fotos de Instagram assim ó sai feliz é muito mais legal você sair feliz nas fotos você olha as fotos você fala eu não saí bonita mas eu saí feliz pô que que adianta cara você ter foto bonita e você não ter memórias alegres você olha e fala assim peraí eu tava posando até no meio de um momento divertido legal de uma memória emocional sendo criada eu tava posando pra foto aqui meninas ih comecei né pô não entra ai gente não sei controla gente mas tu não precisa entrar no casamento perfeitamente com o buquê no ângulo certo você todo mundo tá vendo que você tá desconfortável noiva entra feliz entra alegre tu tá entrando pra casar com o homem da sua vida cara aqui é na verdade só o começo né é muita dedicação mas você tá entrando pra aquilo para de plastificar algo que tem que ser verdadeiro o dia do teu casamento não pode ser plástico o dia do teu casamento tem que ser verdadeiro entra com alegria no teu rosto alegria no teu coração estampada cara todo mundo as pessoas não querem ver uma noiva perfeita elas querem ver uma noiva feliz sabe entra de uma forma alegre para de querer plastificar a alegria se você não tá vivendo alegria verdadeira no teu coração vai ler a bíblia vai ter tempo com Deus vai buscar essa alegria vai buscar a simpatia vai buscar colocar um sorriso no teu rosto para que isso comece a acionar coisas na tua mente e buscar coisas dentro de você e você fala eu tenho alegria dentro de mim porque o espírito santo um terço do reino de Deus é alegria no espírito santo justiça paz e alegria no espírito santo então se nós carregamos o espírito santo dentro de nós ele habita dentro de nós existe alegria poder de alegria dentro de nós para ser gerado busca aí todo cristão deve ser alegre o povo mais alegre de todos não é o brasileiro que é o povo mais alegre não é o cristão que é o povo mais alegre em nome de Jesus amém mas gente para de plastificar uma alegria busca uma alegria genuína ok os simpáticos eles preservam a emoção os simpáticos eles neutralizam experiências angustiantes tanto deles quanto dos outros eles valorizam o ser humano equalizam as diferenças o simpático ele sorri para o alto para o baixo para o gordo para o mago para o peito para o branco para o amarelo para o vermelho não importa a cor da pele porque nós todos fomos criados a imagem e semelhança do Senhor ele nos amou e nós amamos aos outros e nós sorrimos para os outros porque todo mundo merece na verdade peraí todo mundo carece da graça e da misericórdia do Senhor ninguém mereceu mas por causa de Jesus todo mundo acaba por merecer o amor dele todo mundo esse é o cristianismo de verdade todos nós somos iguais feitos a imagem e semelhança do Salvador nem todos são filhos ainda porque nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador crer no nosso coração confessar com a nossa boca e aí nós recebemos o Espírito Santo quando nós recebemos o Espírito Santo nós recebemos o Espírito da adoção que nos capacita a sermos chamados de filhos mas todos fomos feitos a imagem e semelhança do nosso Deus então a gente sorri e a gente valoriza todas as pessoas a gente equaliza classe social porque alguém que tem uma 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 condição financeira melhor talvez do que o outro não é uma pessoa mais digna ou menos digna não todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus ponto então nós amamos a todos e a pessoa simpática é aquela pessoa que anula as classes sociais que anula cor de pele que anula altura que anula tipo de cabelo que anula bairros que anula todas as coisas que o mundo vem para nos separar e ela ela é simpática com o poder de Cristo para trazer essa equalização dos filhos de Deus das criaturas do Senhor está fazendo sentido? então é aquela pessoa que valoriza o ser humano por quem o ser humano é e ela simplesmente olha um homem ela não vê um cego de nascença assim como está lá em João 9 ela vê um homem assim como Jesus estava caminhando e viu um homem que por sinal era cego de nascença mas ele não vê um cego de nascença ele vê um homem e eu e você precisamos ver um homem uma mulher um filho e uma filha de Deus amém? estou aqui pregando muito bom falar de Jesus simpáticos agora carismáticos carismáticos são as pessoas admiradas ah, espera aí anota aí Filipenses 4 4 a 5 e 8 a 9 Filipenses 4 4 a 5 e 8 a 9 que fala sobre essa alegria alegraivos sempre no Senhor mais uma vez eu digo alegraivos e ainda fala assim e que sejam estas coisas que ocupem o vosso pensamento preste atenção que eu vou ler aqui para vocês acho que vale a pena 4 alegraivos sempre no Senhor outra vez eu digo alegraivos seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto está o Senhor aí no versículo 8 fala finalmente irmãos tudo que é verdadeiro respeitável justo puro amável de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupa os vossos pensamentos e o que também aprendeste recebeste e ouviste e vistes em mim isso praticai e o Deus da paz será convosco Júnior ah, eu estou com pensamento como é que eu mudo meus pensamentos espera aí questiona duvida do seu pensamento vê se tem que estar ali mesmo porque você vai pegar aqui Filipenses 4.8 e você vai fazer assim será que esse pensamento que eu estou tendo essa crença que eu estou tendo ela é verdadeira? será que ela é respeitável? será que ela é justa? justiça divina não justiça humana será que ela é pura? será que ela é amável? será que ela é de boa forma? será que há virtude e louvor nisso? não? então joga fora fala para de pensar muda começa a falar outra coisa uma forma que eu descobri de mudar meus pensamentos e criar novos caminhos Zé na hora que eu estou pensando uma coisa que eu sei que não é boa que eu sei que não é certa que eu sei que não é louvável vai embora não porque eu estou aqui com uma caixinha aqui dos meus fones de ouvido e ela é branca e ela tem uma coisinha prateada eu sei que é besta eu sei que é retardada mas funciona porque eu estou falando para o meu cérebro o seguinte cérebro você pode querer continuar pensando isso mas eu vou te falar que não é para pensar isso e você vai começar a pensar em outra coisa que não tem nada a ver com isso e você vai parar ali o pensamento para começar a aprender a criar novos caminhos ok? então o que você tem que pensar na sua vida? Filipenses 4.8 simples assim tá? agora então vamos para os carismáticos aqui que é o nosso número 2 que são os admiráveis eles distribuem não só cumprimentos não só sorrisos mas eles distribuem elogios eles promovem as pessoas então cara você está passando por uma pessoa tudo bem você não tem que ser meio assustador assim meio creepy de falar com a pessoa na rua ah que legal mas tipo reconhece cara você está bonito hoje você está bonita hoje até para os meninos que caminham com a gente os meninos próximos quando eles se arrumam eu falo cara você está bonito hein parabéns gostei de beck roupa bonita a gente não pode ter medo de fazer um elogio porque talvez as pessoas vão achar errado teu coração puro está fazendo um elogio puro os meninos estão perto de mim sabe eu sempre elogio eles e as meninas também as meninas chegam perto de mim eu falei para uma das meninas que eu discipulo que eu cuido eu dei umas dicas e ela de repente começou a colocar essas dicas em práticas e eu fui lá e eu afirmei cara só para te falar que você está muito bonita eu estou vendo eu estou reconhecendo isso aqui cara fez muita diferença em você gente nós precisamos elogiar as pessoas perto da gente nós precisamos de novo eu vou usar a palavra minar minos seus relacionamentos com amor a pessoa não pode andar que quando ela anda ela pisa numa bomba de amor coitada putz ela andou deu mais um passo na sua direção mais uma bomba de amor explodiu porque você está acostumado a minar o teu campo com amor com elogio com palavras de vida com palavras positivas com palavras construtivas e não destrutivas com palavras que vão levar as pessoas para mais perto dos seus chamados para mais perto da sua identidade em Deus de filhos e filhas nós precisamos então ter essas contínuas afirmações são pequenas e frequentes em vez de você querer só fazer coisas lindas e maravilhosas nos dias e nas datas especiais reconheça as pessoas ao seu redor continuamente afirme as pessoas ao seu redor continuamente seja essa pessoa carismática a pessoa simpática a gente quer estar perto a pessoa carismática a gente quer estar colado você fala eu quero ter essa pessoa para o resto da minha vida comigo porque essa pessoa ela é admirável e ela traz o ouro que está em mim ela traz para fora ela faz ele vir à tona agora terceiro aqui empáticos são pessoas encantadoras surpreendentes e inesquecíveis de novo eu quero dar os créditos aqui que esses três pontos que eu estou falando são de Augusto Cury tá gente claro que eu tenho umas pitadinhas minhas mas simpáticos carismáticos e empáticos é uma coisa que Augusto Cury fala e ele define os simpáticos como respeitáveis carismáticos como admiráveis e empáticos como encantadores surpreendentes e inesquecíveis é aquela pessoa que você nunca mais esquece mesmo que você tente eles fazem dos nossos erros vírgulas e não pontos finais então sabe quando a gente está achando que putz eu errei pus um ponto final aqui já era a pessoa empática ela vem e fala não, 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 não não é um ponto final não isso aqui é uma vírgula eu vou te ajudar eu não vou deixar você parar de escrever o teu capítulo eu não vou deixar você parar de escrever a tua história você vai continuar isso aqui não é um ponto final na tua história isso aqui é só uma vírgula pode até ser um tropecinho mas tu vai continuar eles encantam encantam a gente com essa capacidade de perceber a nossa dor perceber a nossa necessidade mas não é eles não ficam alimentando a nossa dor eles não ficam alimentando ali o nosso problema eles falam ó, isso aqui eu não vou deixar você parar no seu ponto final eu estou percebendo que tem aqui uma dor mas eu vou fazer você ver isso aqui como uma vírgula pra você continuar eu não vou deixar você ficar onde você está eu tenho empatia eu reconheço aí onde você está mas tem mais que você pode viver tem mais que você pode experimentar eles te estimulam a continuar escrevendo a sua história eles não deixam você parar sabe aquele amigo às vezes eu falo com umas amigas minhas eu falo assim talvez você não me quisesse na sua vida como amiga porque uma vez que você tem eu não vou deixar você parar nunca mas eu não vou deixar você desistir de você isso é uma coisa que eu tenho eu não deixo às vezes eu tenho uma dificuldade eu tento desistir de mim mas os outros aí eu vou lá lembra a graça que não me deixa ser excluído dela nem excluir o próximo exatamente então eu falo se eu não deixo a minha amiga desistir eu não vou me permitir desistir disso também às vezes eu preciso delas me lembrando disso mas então nós precisamos construir a nossa história com as pessoas é isso que vai fazer o sentido é isso que vai fazer a gente chegar porque Jesus ele se entregou por mim e por você ele deixou essa analogia do corpo dele então ele precisa do dedo ele precisa da unha ele precisa da mão ele precisa do braço ele precisa dos ossos dos nervos ele precisa de todas as coisas para conseguir construir essa história ele não depende mas ele escolhe ele escolhe usar a mim e é você ele não precisaria da gente mas ele escolhe precisar da gente isso é muito maravilhoso cara nós precisamos levar as pessoas também a seguir e a dirigir os seus próprios caminhos sabe então nos nossos relacionamentos a gente tem que ser aquela pessoa que vai sempre estar falando eu estou reconhecendo isso eu estou sorrindo para você eu estou elogiando você eu estou reconhecendo a sua dor mas eu vou fazer você perceber que você precisa dirigir e você precisa seguir no seu caminho construir a sua própria história agora eu quero falar algumas coisinhas aqui não sofra por antecipação vai anotando isso não sofra por antecipação não rumine o passado para de voltar no passado para de para você ter os seus relacionamentos funcionando bem você precisa esperar as coisas certas para de de sempre esperar o negativo espera o bom tem essa esperança dentro de você não resgate as mágoas sabe dá um choque de lucidez em você e fala chega chega eu não vou ficar mais voltando no passado o que passou passou esquece o que ficou para trás deixa o que passou para lá e vem entendeu vai gente muda segue em frente deixa as coisas que ficaram para trás e segue em direção ao alvo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus não busque mudar os outros você não vai mudar os outros quando você quiser mudar o outro procure então mudar você a gente precisa se mudar e se transformar antes de querer mudar o outro porque a gente nunca vai conseguir mudar o outro também reconheça que você tem uma ideia pré-concebida de quem o outro é abra-se e se permita ser reensinado a respeito daquela pessoa deixa com que aquela pessoa você tem que conhecer aquela pessoa de novo deixa com que ela se reapresente para você desenvolva essa arte da simpatia do carisma da empatia gerencie os seus pensamentos cara não deixe com que os seus pensamentos tomem vida própria você pode mandar e gerenciar eles lembra uma coisa cara a sua mente ela mente então você precisa questionar os seus pensamentos criticar os seus pensamentos duvidar de algumas coisas que estão dentro da tua cabeça peraí peraí será que isso aqui é verdade mesmo será que isso aqui é real será que eu estou precisando ir para a palavra do Senhor e permitir com que ela venha renovar a minha mente para que eu venha ser transformado nós precisamos ter a nossa mente continuamente renovada para nós sermos transformados tudo que eu estou falando essa semana a gente vai voltar ao básico vai voltar ao básico a gente precisa crer na palavra de Deus e esconder a palavra de Deus dentro do nosso coração para a gente não pecar contra ele para a gente viver uma vida digna do Senhor é isso e ela vai lavando a nossa mente ela vai transformando a gente ela vai purificando santificando a gente tirando as feridas que estão dentro da gente então é isso agora última coisa aqui mas são vários pontos não sai daqui senão você vai perder porque aqui é ponto prático eu vou dar aqui e vocês vão anotando essas palavras tá bom coisas que a gente precisa para desenvolver os nossos relacionamentos comunicação clara honesta sincera sem ter uma expectativa ruim cara e ouve sabe uma comunicação que vai e volta ela é paciente ela não está voltando ao passado para ouvir para entender a pessoa para perceber a pessoa ela está sendo pura é uma comunicação zerada aprenda a ouvir a gente já viu ontem lá em Tiago a gente tem que ser pronto para ouvir tardio para falar nós precisamos ouvir o outro mas eu quero colocar aqui um asterisco nisso daqui você precisa ouvir o outro pelo que o outro está falando você precisa ouvir o outro pelo que ele de fato está falando não presuma garanta que você saiba exatamente o que ele está querendo dizer antes de você imaginar que ele está falando uma coisa faz sentido? às vezes a gente está assim não, não, não já sei o que ele está falando não, não, calma às vezes a pessoa só está falando aquilo é preto no branco e você está querendo colocar aí um bando de cinza no meio e ele está falando uma coisa clara é uma caneta preta num papel branco limpo, zerado é só aquilo não tenha mais para de ler demais nas entrelinhas sabe? às vezes a gente fica procurando as entrelinhas e às vezes elas não estão lá tenha uma comunicação clara aprenda a ouvir e garanto que você está entendendo o que a pessoa está falando sabe? tipo, peraí foi isso que eu entendi aí a pessoa fala não, nada a ver aí você fala nossa, desculpa foi o que eu entendi então me explica de novo porque eu não quero entender uma coisa errada eu não quero entender aquilo que você não está falando é... aceita a pessoa como ela é você vai amar a pessoa assim como Jesus amou para que ela venha chegar na plenitude de quem Deus a criou para ser mas não vai mudar aquela pessoa quando a gente quer mudar alguém a gente tem que parar e perceber que tem uma travinha aqui no nosso olho e a gente vai ter que começar a mudar nós mesmos tá bom? então a gente vai trabalhar e investir na pessoa para que ela venha se melhorar para que ela venha crescer mas a gente não está mudando ela a gente está buscando ser transformado para que Deus venha moldar a gente mudar a gente e aí quando a gente ama a pessoa por quem ela é aceita ela como ela é investe nela ora por ela tem uma visão profética acerca daquela pessoa ela vai ser ela vai buscar a transformação dela também quatro aqui valorize e desenvolva respeito cultive o respeito isso vai aumentar a confiança entre vocês vai aumentar o senso de valor entre vocês vocês também vão se sentir amados apreciados outra coisa faça a pessoa se sentir especial e valorizada isso aqui tudo se aplica tanto para relacionamento de amizade relacionamento entre pai e filho relacionamento amoroso entre homem e mulher todos se aplicam porque todos os relacionamentos eles precisam das mesmas bases de respeito valor aceitação dedicação admiração outra coisa e aí faça a pessoa se sentir especial e valorizada reconheça os esforços da pessoa reconheça aquilo que ela está fazendo reconheça o quanto ela cresceu isso é muito bom quem não quer uma pessoa perto da gente que está tipo ela vem com amor e verdade ela pode até te falar aquilo que a gente que ela acha que você precisa pode melhorar no sentido de crescer mas ela está falando mas eu reconheço o quanto você cresceu desde o ano passado eu reconheço o quanto você melhorou o quanto você progrediu o quanto mais maduro você está é muito bom ter pessoas assim que reconhecem o quanto a gente já caminhou agora isso aqui é uma dica para casais desenvolvam interesses objetivos e desejos dos dois na vida você tem que ser individual ainda você tem que ter a tua característica mas tenha desenvolva com o seu cônjuge a pessoa que você vai passar o resto da sua vida coisas que vocês fazem juntos porque você não eu não sou daquelas pessoas eu e Teófilo a gente não faz tudo junto mas eu busco sempre ter alguma coisa que a gente está ali fazendo junto que a gente gosta de fazer junto porque isso faz também isso fortalece também a gente tem o nosso objetivo de vida o mesmo e a gente trabalha para aquilo agora voltando não é mais só amoroso isso aqui não culpe o outro para de culpar outra pessoa tá ela tem ali mas ela tem o histórico dela ela tem a perspectiva dela ela tem a visão dela então antes de eu querer mudar ela eu preciso me mudar eu preciso olhar e ver no que que eu posso melhorar aprenda a desencanar essa daí é uma das principais aí grifa aprender a desencanar isso aqui que todo mundo precisa nós precisamos aprender a desencanar let it go let it go sabe para desencana precisa ficar ainda ruminando aquele negócio desencana larga a mão você precisa ter tempo de qualidade com os seus relacionamentos você tem que investir eu não estou falando que você tem que passar duas horas por dia com a pessoa mas às vezes é 30 minutos às vezes é uma hora que você vai passar de qualidade reconhecendo um ao outro olhando e vendo de fato um ao outro investindo um no outro outra coisa divirta-se com as pessoas que você vai ter um tempo a mais na vida seja seu cônjuge sejam seus amigos você tem que se divertir você tem que rir com essas pessoas você tem que passar tempo junto tipo gostar apreciar gastar tempo para se conhecer seja realista todos erram inclusive você então estenda a graça quando alguém errar com você porque você também vai errar com essa pessoa quando você for discordar de alguém discorde de forma respeitosa reconheça o ouro e tire o ouro de dentro do outro às vezes o outro não está percebendo o ouro dentro dele você puxa para fora ouça um ao outro esforce-se sempre para fazer o bem isso é uma coisa que é bíblica a gente nunca deve deixar de fazer o bem mantenha a comunicação clara explícita uma comunicação sem segundas intenções sem uma coisa por trás proteja seja leal nos seus relacionamentos protejam-se e defendam-se tenha uma vida individual também assim como você vai ter uma vida junto com a outra pessoa isso aqui é uma dica para relacionamento amoroso essas ferramentas se a gente eu sei que são várias coisas mas todas elas tem a base no amor tem a base em nós recebermos o amor de Deus amarmos a Deus de volta e aí nós somos capacitados a nos amar amar o próximo e fazer tudo isso de uma forma celestial e a gente busca isso o princípio de tudo é o amor e aí o princípio isso é muito importante que eu quero que vocês anotem de verdade o mundo hoje o Deus do mundo hoje não são mais deuses espirituais é o eu o eu virou o Deus porque eu mereço eu quero meu sonho meu desejo minhas vontades minhas porque eu eu estou pensando naquilo e eu sofri e é a minha dor e eu e eu enquanto o cristianismo ele é cristocêntrico nós estamos sendo egocêntricos e o cristianismo ele é cristocêntrico quando nós aprendemos a centralizar Cristo na nossa vida as coisas perdem o peso o eu não é mais o Deus e volta a ser Cristo ele começa a reger as coisas a gente começa a deixar de pensar de que tudo tem a ver comigo não gente as vezes a pessoa só está de mau humor ela me deu uma patada e não tem a ver comigo tem a ver com ela ela está passando por um dia ruim então quando eu paro de focar no eu e eu volto a focar em Deus é Deus quem me dá a identidade de filho e filha então é ele é ele que tem o plano e eu tenho a oportunidade a honra de fazer parte desse plano é ele que tem o chamado e ele coloca esse chamado sobre a minha vida não é meu chamado é o chamado de Deus para a minha vida ele me chama a fazer aquilo tem a ver com ele é cristocêntrico não é mais egocêntrico gente a gente precisa viver uma vida que é cristocêntrica e eu quero que você comece a declarar isso para todos os seus amigos para todas as pessoas vamos buscar focar mais em Cristo do que em nós mesmos porque aí a nossa dor diminui porque aí a gente considera tudo como um ganho porque é por amor a Cristo que a gente está vivendo todas aquelas coisas e a gente vai vivendo uma vida que busca estabelecer o reino de Deus aqui e não busca mais estabelecer o nosso próprio reino aqui na terra nós precisamos reaprender que o mundo não é sobre a gente a Bíblia não é sobre a gente as coisas não são sobre a gente na verdade a Bíblia e todo o plano do Senhor tem a ver com ele reestabelecendo aquilo que nunca era para ter sido quebrado e ele nos inclui nesse plano ele nos coloca como aqueles para os quais ele deu o seu próprio filho então existe um amor muito grande mas tem a ver com ele e não com a gente tira uma foto aqui posta lá no seu story comenta comigo compartilha comigo aquilo que você aprendeu aquilo que Deus falou com você que você realmente venha compartilhar tudo que Deus falou e eu quero ver compartilha vai ter um post compartilha o que você aprendeu passa para as outras pessoas a gente se vê amanhã não esquece gente olha vai aqui nos stories que tem telegram canal no telegram para você ficar mais por dentro das coisas tem todas essas coisas mas fica por dentro de tudo amanhã a gente vai falar de uma coisa que eu esqueci mas vai ser muito bom e eu vou compartilhar com vocês fiquem aqui comigo amanhã eu vejo vocês compartilha live compartilha o post não esquece que a gente está lendo Tiago hoje foi Tiago 2 tem post também sobre Tiago 2 Deus abençoe vocês que vocês venham receber agora uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus para amarem uns aos outros de uma forma divina e não de uma forma humana beijo amo vocês gente e não de uma forma humana e não de uma forma humana